Olá, o vídeo de hoje é aquele vídeo no qual fazemos a alegria do povo brasileiro porque o povinho tá a gostar de um book haul, hein? Vou contar pra vocês. Então, hoje a gente fala sobre tudo aquilo que eu recebi e comprei no mês de outubro. Como sempre, temos uma pilha considerável. Mas não tô reclamando, tá? Livro chegando é uma coisa muito boa. Principalmente quando não é um presente do meu cartão de crédito. Mas vamos lá, como sempre, começando com aquilo que eu recebi de vocês. Depois vamos para as editoras e depois aquilo que eu comprei. Então, vamos lá. As primeiras coisas que eu recebi no mês passado foram da queridíssima Ana Luísa. Ela me enviou dois livros. Um deles, aliás, já foi lido, que é Noites Lebloninas, do João Baldo Ribeiro. Já tem a resenha, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Amei isso aqui, dei boas gargalhadas. Fiquei encantada com o João Baldo Ribeiro. E até já comprei outro livro dele depois de ter lido isso aqui. Em breve, vocês verão aqui no canal. E ela também enviou uma coisa que... Ai, meu Deus, eu fiquei com o coração tão quentinho, Ana Luísa. Que são as cartas do Heidemaria Hilke, a mãe dele. Cartas natalinas, para ser mais específica. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui a capinha, ó. No verso tem uma foto do próprio Hilke. Ai, fofinho. Neste ano, eu li o Cartas a um Jovem Poeta, que é o livro mais famoso dele. E, meu Deus do céu, que livro maravilhoso. Por favor, se você não leu ainda, vá lá ver o vídeo. Porque, olha, eu acho que depois de ver aquele vídeo, você vai querer sair correndo para ler este homem. Pensa no livro maravilhoso. Que ele livro certamente estará na minha pilha de melhores leituras deste ano. E estou muito ansiosa para ler isto aqui. Afinal de contas, em Cartas a um Jovem Poeta, não tinha uma carta ruim. Quem sabe isso não se repete aqui. Ana Luísa, muito obrigada. Depois, eu recebi da Lúcia. Gente, Lúcia é tão, mas tão maravilhosa. Ela me enviou um livro chamado Dear Paris, The Paris Letters Collection. E, Lúcia, sabe que eu estava separando a minha listinha dos meus livros mais bonitos da estante? E você sabe que você tem uma boa contribuição nisso aí, né? Você vai ver quando sair o vídeo. Enfim, olha isto aqui. Ai, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Acho que agora vocês conseguem ter uma ideia da beleza deste livro. Ai, meu Deus, eu estou encantada. Eu não vou mostrar muito por dentro, porque eu acho que a luz vai estourar. Mas no vídeo sobre os livros mais bonitos da minha estante, spoiler, este aqui estará lá. Porque, sério, é a coisa mais maravilhosa. E aí, eu vou mostrar direitinho por dentro. Tiro a jacket dele também. E a história deste livro aqui é muito interessante. A autora deste livro é a Janice MacLeod. Será que fala assim o nome dela? E ela tem uma história muito interessante. Ela trabalhava com publicidade nos Estados Unidos. Só que ela estava muito cheia do emprego. Tinha tido burnout, enfim. E aí, em certo momento, ela pede demissão e compra uma passagem só de ida para Paris. E aí, ela começa a escrever cartas sobre Paris. E é isso que a gente tem deste livro aqui. Ai, as cartas... Ai, eu não vou aguentar. Eu vou ter que mostrar um pouquinho por dentro para vocês. Só para vocês terem uma ideia. Porque toda carta acompanha uma ilustração. E as cartas falam de Paris. Das coisas que ela está vendo lá. Ai, será que isso aqui me deixa com mais vontade de conhecer a França? Porque eu confesso que eu não tenho muita vontade, não. Mas, quem sabe, não fico morrendo depois de ler isto aqui. Lúcia, de novo, querida. Muito, muito obrigada mesmo. E, por fim, recebi da Tássia este livro aqui, chamado Entre Nós. Que, olha, eu não sabia da existência disto aqui. E quando a Tássia me falou, eu fiquei, meu Deus, eu preciso deste livro. Ainda mais que, recentemente, eu li um outro livro do Philip Roth. O Complexo de Portnoy. E aí, fiquei pronto. Preciso disso aqui. Porque aqui a gente tem entrevistas feitas pelo Philip Roth com seus colegas de ofício. Ou seja, outros escritores. E, eu não sei se eu estou certa, mas me parece que todos aqui são judeus. Porque a gente tem, por exemplo, o Primo Levy, o Milan Kundera, o Singer, o Saul Bellow. Então, acho que são todos judeus. Vou até dar uma pesquisada. Porque, pelo que eu li no Complexo de Portnoy, parece que o judaísmo tem uma influência bastante forte na obra do Roth. Em Complexo de Portnoy, ele fala muito do judaísmo. É bem presente lá. Então, talvez, a gente tenha umas pinceladas de judaísmo aqui também. O que eu acho muito interessante. Diga-se de passagem. E, muito obrigada, Tássia. Aliás, a Tássia, gente, ela é uma pessoa muito desapegada. Ela disse que estava lendo isso aqui, gostando. E aí, disse que queria me enviar. Eu fiquei, você está louca? Você está gostando? Você vai me enviar o livro? E ela falou que ela não fica com os livros. Ela lê e sempre passa para frente. Gente, olha. Parabéns. Porque eu, sinceramente, não conseguiria. E agora, vamos para as coisas que eu recebi de editoras. A primeira coisa que chegou por aqui neste mês, gente do céu. Eu nem acreditei. Que é David Copperfield, né? Essa edição maravilhosa que está saindo pela Clássicos da Rá. Olhem isso. Ai, está estourando um pouco, né? Ai, agora eu acho que vocês estão conseguindo ver a lombada direitinho, né? Gente, eu estou embasbacada com isso aqui. Meu Deus do céu. A Zahar não cansa de me surpreender. É impressionante. Sério, os projetos gráficos da Zahar... Ai, amo. Essa edição aqui está impecável. Era a edição de David Copperfield que eu queria ter aqui na estante. Alguns aqui devem lembrar que num vídeo meu chamado Os Meus Clássicos Favoritos, vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo, eu falo lá que o meu sonho de princesa era ter uma edição de David Copperfield saindo pela Zahar. Porque a edição saía pela Cossack Naive, mas já era numa edição bem ruinzinha, na minha opinião, que era de bolsa. E o livro é enorme, então achei que não funcionava. E aí depois que a Companhia das Letras comprou os direitos da Cossack, veio pela Penguin Companhia. Só que por mais que eu adore as edições da Penguin, são livros mais frágeis, né? Então o livro do tamanho de David Copperfield, que é um livro gigantesco, a lombada quebra muito fácil. Nossa, eu recebi vários relatos de pessoas que compraram o livro e leram na edição da Penguin. E o livro ficou totalmente acabado depois da leitura. E aí o meu sonho de princesa foi realizado e Zahar me enviou isso aqui. Então, pessoal da Zahar, Companhia das Letras, muitíssimo obrigado. Eu amei, amei, amei demais. E, ai, já deu até aquele bichinho na coceira pra reler David Copperfield. É um dos meus livros favoritos da vida, amo demais. Se você ainda não leu, pesquise sobre ele e eu acho que você vai querer ler. Dickens é maravilhoso. Aí vamos lá, o que mais que eu recebi? Ai, recebi da editora Nova Fronteira um livro da Clarice Lispector, chamado O Lustre. E eu nunca havia ouvido falar desse livro aqui. Eu já li dois livros da Clarice, eu li A Hora da Estrela e li os contos também dela. E eu confesso que eu não gostei muito, eu achei um pouco confuso. Às vezes eu tenho a impressão de que nem mesmo a Clarice se entendia muito bem. Por isso eu até queria ir pras crônicas, porque eu acho que as crônicas talvez sejam um pouco mais claras, talvez. Vocês me avisem aqui nos comentários, mas eles enviaram até ao release e eu vou ler aqui pra vocês terem uma ideia. Uma ideia do que o livro trata, no caso. Virgínia vive com a avó, os pais e os irmãos em uma granja isolada, com poucos móveis e nenhuma cortina nas grandes janelas. Em meio aos incômodos conflitos familiares, ela vê seus pensamentos ganharem forma, ocupando os espaços vazios do casarão. Já adulta, vai morar na cidade, mas não perde o olhar sensível e ingênuo sobre as coisas do mundo. Virgínia é a protagonista de Olustre, segundo romance de Clarice Lispector, publicado originalmente em 1946, quando a autora tinha 26 anos. Gente, alguém já leu esse livro aqui? Porque, ai, quando a gente ouve falar de Clarice, a gente ouve falar mais de A Paixão Segundo GH, A Perto do Coração Selvagem, do próprio A Hora da Estrela que eu li. E eu realmente nunca vi ninguém falar sobre isso aqui, então me avisem se é uma boa ou se é melhor eu ir para as crônicas da Clarice mesmo. De qualquer forma, Editora Nova Fronteira, muito obrigada. E a última editora que me enviou livros neste mês foi a maravilhosa Editora 34. Recebi quatro, foram quatro? Não, na verdade foram três livros. Tinha uma coisa que eu comprei misturada aqui. Então, no pacote tinha Astroianas de Eurípides, lançamento deles. E eu nunca tinha lido nada do Eurípides, tinha muita vontade de ler Medéia. E aí, há dois meses, se eu não me engano, chegou aqui Medéia na edição da Zahá, uma gracinha a edição. E a resenha sai neste domingo. Aliás, quem tiver curiosidade acerca de Medéia, fica de olho que a resenha vai já sair. Aí li e gostei muito e aí fiquei empolgada para ler isto aqui. Porque aqui a gente tem uma história focada nas mulheres. Mais especificamente, do destino das mulheres de Troia após perderem a guerra para os gregos. E pelo que eu estou percebendo, a temática feminina parece ser algo pelo que o Eurípides se interessava muito. Porque em Medéia a gente tem um protagonista. Obviamente, Medéia é a protagonista do livro. Mas, no sentido de que ele consegue abordar algumas temáticas femininas muito bem, sabe? A gente vai falar sobre isso na resenha de Medéia, que vai sair no domingo. E estou bem curiosa para ler isto aqui também. Adorei Eurípides. E pelo que eu li aqui na sinopse e ouvi falar deste livro, acho que vai ser mais um acerto de seu Eurípides também. Alguém aí já leu? Se sim, me contem aí o que vocês acharam. E aí chegou este livro aqui, que, nossa, está sendo muito bem falado, da canadense Anne Carson. E é este aqui, Autobiografia do Vermelho. O que ela faz aqui? Ela faz uma releitura de um mito grego, um mito de Gerião. E ela começa a escrever isto aqui a partir de uma descoberta que foi feita. Olha só. Baseada na descoberta, nos anos 1960 e 70, de novos fragmentos da Gerioneida, poema lírico do grego Estesíroco, Carson compõe este tocante romance em versos que transforma Gerião em um menino sensível e absorto. E, seguindo o fio de um tempestuoso relacionamento amoroso com Heracles, Heracles, aliás, teve de derrotar o Gerião, era parte de uma tarefa para a qual ele foi designado, então achei curioso esse viés aqui, nos apresenta uma peculiar história de amadurecimento. E só ouvi elogios a isso aqui. Tem muita gente também que está louca para ler, inclusive eu mesma, mas eu acho que a minha furação de fila já deu por este ano. Então, quem sabe ano que vem a gente não fala sobre a Anne Carson aqui no canal. E o último livro que tinha no pacote é do José Almino, autor brasileiro chamado O Motor da Luz. E a temática deste livro aqui gira bastante em torno do golpe de 1964 e é outro livro do qual eu nunca havia ouvido falar. E ele foi publicado em 1994, foi traduzido para o francês. E olha, eu dei uma olhada aqui na orelha do livro e parece promissor. Alguém já leu? Se sim, deixa aqui nos comentários. Editora 34, muito obrigada pelo envio, como sempre. E agora vamos para as coisas que eu comprei recebidos do meu cartão de crédito. Que, nossa, eu fui muito contida no mês passado também. Hum, estou gostando de ver. Então, a primeira coisa que eu comprei foi este livro aqui, O Imitador de Vozes, do Thomas Bernhardt. Uma das minhas metas de vida em relação à literatura, certamente, é ler tudo que o Thomas Bernhardt escreveu. Eu li dele, O Náufrago, e pensa num livro bom. É bem curtinho, tal qual este aqui, aliás. Mas é aquele livro sobre o qual você pensa muito depois, sabe? E vai crescendo conforme você pensa sobre ele. Nossa, maravilhoso. E aí, isto aqui estava na minha lista de desejos, só que eu vi que esgotou na Amazon. Aí eu já fiquei... Hum... Aí fui olhar no site da Companhia das Letras, estava esgotado lá também. Eu fiquei... Meu Deus do céu, vou atrás disso agora. Aí achei lá na Livraria Cultura, graças a Deus, por um preço bom. E eu fico aliviada, assim, porque eu queria ler O Náufrago, já, dele há muito tempo. Só que estava esgotado. Nossa, acho que ele tinha coisa, o quê? De uns cinco anos, talvez? Uma coisa assim. E aí voltou, comprei. E agora eu estou de olho em tudo dele, porque não quero ficar sem. Essas coisas da Companhia das Letras nunca se sabem, né? As coisas esgotam, às vezes até voltam um tempinho depois. Mas, às vezes, somem e ficam um tempão fora do mercado. Então, já garanti o meu aqui. E aqui a gente tem uma série de textos bem curtinhos do Bernardo. Contos, algumas minicrônicas, enfim. E eu adoro este projeto gráfico. Eu sei que alguns acham meio esquisito, mas eu adoro. Aí comprei também este livro aqui, chamado de Mandelson para Stalin, um epigrama trágico. Deixa eu ver se vocês conseguem ver a capa. Está estourando, né? Acho que agora vocês conseguem ver. Mas, então, o Mandelson vive naquela época bem conturbada da era stalinista. E ele é um escritor que não adere à cartilha soviética para escrever seus livros. Então, ele não aborda temáticas que eram consideradas benéficas ao partido, que apoiavam a ideologia, etc. E ele paga muito caro por isso. A história dele é muito, muito triste. E aqui, o Robert Little, que é o autor, conta a história dele. Ele entrevistou a viúva do Mandelson, que é a Nadeja Mandelson. Viu também documentos. Ele é grande conhecedor da obra do Mandelson e escreve este romance para contar essa história para a gente. E, para fechar o book haul do mês, comprei uma coisa que, ai meu Deus, eu queria já há tanto tempo, que é Luiz em Agosto, do William Faulkner. Quem está aqui há mais tempo, certamente, já me viu falar que Sonho e a Fúria, junto de Ana Cariena, é o meu livro favorito da vida. Eu amo demais aquilo. E aí, neste mês, eu lerei Absalão, Absalão, do Faulkner. Mas, olha, eu confesso que deu uma vontade de furar a fila e colocar isto aqui na frente, porque, ai meu Deus, que saudade do Faulkner. E este livro aqui está tão lindo. Eu até falei no Instagram que eu sou meio reticente quanto a este projeto gráfico. O projeto gráfico dos livros do Faulkner, que saem pela Companhia das Letras. Mas, aqui, eu acho que acertaram em cheio. Achei muito lindo. E, quando eu mostrei no Instagram, eu recebi umas quatro ou cinco mensagens de vocês falando que este aqui era o melhor Faulkner que vocês já tinham lido. E aí, eu fiquei, Jesus, não tem como ser melhor que o Sonho e a Fúria. E aí, estou como. Claro, curiosa para ler isto aqui. E acho que vai ser o meu Faulkner do ano que vem. Então, tem alguns autores que eu gosto de ler pelo menos um livro deles por ano. E, se a Companhia das Letras ajudar a gente com os lançamentos de Faulkner, quero muito que ele vire um deles. Eu sou louca para ler enquanto agonizo. Eu sei que tem uma outra edição, mas eu queria esperar sair a da Companhia das Letras. Espero que saia. E eu sou louca para ler Sartóris também. Vamos esperar os lançamentos. Espero que ano que vem a gente tenha um Faulknerzinho, porque, se eu não me engano, o plano era lançar um por ano, né? Mas, teve algum ano aí, foi 2018, será que a gente ficou sem Faulkner? Então, Companhia das Letras, vamos lançar o livro deste homem aqui, porque é maravilhoso. Merece. E, assim, então, encerramos a conversa sobre tudo que chegou para rechear a minha estante no mês de outubro. Se você tiver lido algum, deixa aqui nos comentários, para eu saber o que vocês acharam. E, se você quiser muito ver algum livro dessa pilha aqui no ano que vem, deixa aqui nos comentários. E, se você baixar nos comentários e ver que alguém já comentou o livro que você queria, curte o comentário dessa pessoa, que aí, quanto mais curtidas o comentário tiver, fica mais fácil de eu entender que vocês querem muito ver tal livro aqui. E, aí, a gente faz um esforcinho para atender. Neste ano, não é mais possível, porque, meu Deus do céu, já furei a fila demais, ainda tem uns para vir. Mas, para o ano que vem, a gente consegue encaixar bastante coisa ainda, apesar de que, para o ano que vem, também, já está ficando cheio o negócio. Enfim, se você tiver gostado do vídeo, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.